Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Mas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás Nesse lugar Ainda que eu quero te servir Ainda que eu quero te servir Oh Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus eu tenha Que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que há Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Mas meus olhos Meus olhos vêm molhar Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Perdoa-me 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 Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Logo as lágrimas Para a vida Perdoa-me 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 Perdoa-me